Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, oi pessoal e com as nossas amigas a Laura e a Maite e a gente vai fazer o desafio da roleta de cabelo maluco. Olha só pessoal, a gente tem vários itens para arrumar o cabelo aqui na mesa e os mesmos itens estão na roleta. Vocês já sabem como funciona, né? A gente vai girar a roleta e o que sair aqui a gente vai ter que usar no cabelo das nossas amigas. Pessoal, olha só, tem várias perucas, tem ombra hair para pintar as pontas do cabelo, tem um kitzinho com glitter, tem laços, tiaras, pentes e escovas, rechoque, que é tipo uma caneta para pintar faixas no cabelo, tem faixas, óculos, scrunchies, tem trancinha de aplique colorida e natural e tem chapéu. Qual será que vai ficar mais bonita? A Laura ou a Maite? Se vocês quiserem descobrir, vamos nessa! Mas antes a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão! Então vamos esperar? Vamos esperar! E aí já escreveram? Deram o seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então pessoal, vamos começar! E a primeira coisa que a gente vai fazer é joque em pó! Para ver quem que gira a roleta primeiro! Joque em pó! Eu ganhei, então eu começo girando a roleta! Se prepara aí, Maite! vai fazer! Tomara que ela fique bem bonita, né? Um, dois, três e... Já começou com uma peruca! Vou até colocar uma peruca nela, pessoal! E agora? Eu posso escolher qual peruca eu vou colocar? Pode escolher! Tem uma roxa aqui, cacheada! Essa rosa aqui de popstar! Essa rosa de pop! E uma verde que parece uma grama, né? Tadinha! Ela tem um cabelo tão bonito, gente! Acho que vou colocar essa aqui rosa! É a que vai combinar mais com ela! Coitada! Desculpa aí, Maite! Você caiu bem no meu time do azar! Vai soltar um nó nesse cabelo! Coitada! Vou dar uma escovadinha, peraí! Nossa, mãe, coitada! Já caiu no seu time de azar! Caiu no meu time de azar! Coitada mesmo! A peruca dela caiu! Volta! Tira estragar o cabelo dela! Tão bonito! Nossa, a cabeça dela caiu! Coitada, gente! Terminei! Só um beijo, Lele! Então, lá vou eu! Será que você vai dar mais sorte? Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Peruca! 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 Glitter! Eu quero glitter! Vamos trocar? Não! Mas tem troca! Onde? Ah, não quero troca! Olha só, pessoal! É um kit de glitter que a gente coloca no cabelo! Você pode pegar um de cada cor! Tá! Então, eu vou pegar uma borboleta azul! Vou colocar bem aqui! Vou pegar uma borboleta prateada! Que linda! Que linda! E... Hum... Estrela, não! Eu vou pegar um coração rosa! Ah, vai ficar lindo! E agora, pessoal! Olha só que legal! Eu vou pegar esse diamante aqui! E eu vou colocar bem assim, ó! Peraí aqui! E agora, eu te venho aqui no cabelo! E aperto esse botão! Tcharam! Que linda! A Laura tá linda, gente! Tá mesmo! A Maitê também, olha só! Tá mesmo! Tá bem bonita, Maitê! Agora, eu vou pegar outra borboleta! Aí! E... Vem aqui! É muito difícil colocar no cerco! Aí! E eu vou fazer a mesma coisa! Deixa eu ver... Vem aqui! Uhul! Que bonitinha! Finalmente! O coração! E eu vou colocar... Bem aqui! Pessoal, ficou muito fofo! Eu amei! As duas estão bem bonitas, vai! Vou colocar de volta! Sua vez, mamãe! Minha vez! E agora, vamos ver se eu vou dar sorte, né? 1, 2, 3 e... Sorte, 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 sorte... Sorte, 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 sorte... Sorte! Sorte! Troca! Tchau, Maitê! Até a próxima! Agora, eu vou ficar com a Laura! Que vai ser mais fácil de trabalhar sem a peruca! Oi, Maitê! Tudo bem? E agora, é minha vez, né? Troca, 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 por favor, moleta. Livre? Ah, é bom. Livre é bom. Eu vou colocar uma tiada de unicórnio. Que linda. Vou colocar bem assim, ó, pra segurar a peruca dela. Ficou linda, hein? Ficou muito fofa. Ela parece um unicórnio mesmo. Parece, eu quero trocar de volta. Me devolve a minha mãe T. Eu quero ela de volta, pessoal. Bom, é sua vez, você tem a chance. Tomara que eu tire troca. Vou tirar o computário. Isso. Só, certo. Trança. Trança. Ah, eu posso escolher uma trancinha. Eu posso escolher da cor que eu quiser? Aham. Hum, vamos ver. Uma colorida. Ai, fica bonito, hein? Gostei. Não sei qual cor que eu gostei mais, mas eu gostei. Ou eu posso colocar natural. Ai, essa daqui ia ficar muito bonita, um pouquinho mais clara. Ai, ia ficar mesmo. Aí fica tipo uma faixa, sabe? Sei, mas eu tô muito na dúvida. Se eu coloco essa, ou se eu coloco uma colorida. Eu vou colocar uma colorida. Uau. Azul. Já sei, eu vou colocar perto da borboleta. Mas eu vou pegar um pouquinho do cabelo dela, assim, olha. Uh, isso, boa. Eu vou prender. Pra não ficar no olho, né? Vai ficar muito legal. Tive uma ideia ótima. Ficou legal, né? Ficou muito lindo. Gostei. Ela tá muito bonita, pessoal. Também gostei. Agora é sua vez. Então, lá vou eu. Troca, 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 troca. Eu gostei dela de unicórnio. Troca, 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 troca. Óculos. Nossa, ela vai ser um unicórnio muito fashion. Qual o óculos que tem? Tem esse, ó. Que é bem fashion. Ele fica bem tipo... Nossa, ficou muito legal. Ele é meio verde neon. É. E rosa. Não, eu não vou colocar o rosa. Senão fica muito... Olha. Fica muito o quê? Fica muito rosa. Ah, entendi. O rosa vai ficar muito rosa. É porque o cabelo já é rosa. É. O negócio do unicórnio já é meio rosa. É, tem razão. Hum, melhor desse. Uh, virou um unicórnio super fashion, gente. Ah, que linda. Ficou muito legal. Sua vez. Minha vez, minha vez, minha vez, minha vez. Agora eu quero... Eu não quero troca porque eu acho que a Maitê já tem muita coisa. E tadinha dela. Ela não tem muita coisa, né? Então, eu acho que eu vou querer... Um laço. 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 Agora eu vou lutar pra aquele lado. Troca, 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 troca. Hair chalk. Hair chalk são as canetas brancinhas. Vai ficar muito bonito no cabelo dela. Pessoal, vai ficar muito bonito. E por que eu uso? Que cor que eu uso? Vamos ver. Será que eu uso roxo? Uh, rosa. Uh. Azul de novo não. 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 Verde? Não. 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 Laranja. Não. Não. Não, laranja até que é legal. Não, não, não. Ah, rosa ou roxo? Roxo. Porque, olha, eu já tenho o rosa do coraçãozinho e eu quero pintar desse lado aqui, ó. Ah, vai ficar muito lindo. Vou pintar só uma faixa bem pequenininha. Olha. Tá muito roxo. Vai trabalhar, vou pintar o cabelo longo assim. Eu vou dar o da Rapunzel. É, agora o nome dela não é mais Laura, o nome dela é Rapunzel. Não, o nome dela é Laura. Laura Rapunzel. Isso. Gostei, ficou muito lindo. Ficou bem natural, olha. Tomara que eu tire o chaupe de novo na próxima rodada, porque eu devo fazer outra faixa aqui. Mas aí acho que eu vou fazer de azul ou rosa. Vai ficar muito lindo. Sua vez, sua vez, sua vez. Vai poder ser logo minha vez, minha vez, minha vez. Troca, 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 troca. Por favor, muita, muita sorte, muita, muita sorte. Muita sorte. Chapéu. Nossa. Nossa. Bom, vamos ver as opções. A primeira opção é o chapéu de maquinista. Não. Vamos testar na Lelê. Chapéu de maquinista. Acho que não. Chapéu de pruxa. Não. Não. Não, acho que não. Chapéu de feiticeira. Não. Azul ou rosa. Vai ser o azul. A Lelê só foi assim, não, 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 não. Mas não tinha mais opção, são, 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 são. E ela teve que pegar aquele ali mesmo. Eu acho que você pode tirar o chapéu. Aí você pode colocar a tiara por cima do chapéu. Boa. Né? Eu acho que pode, né, Vale? Pode, Vale. Coitada. Olha que eu chego pra frente, gente. Pronto. Ah, tá bonitinha. Gostei. Maite, tadinha da Maite, gente. Quero ver a Laura de volta. Bom, agora... É a minha vez de novo. Tomara que eu tirei outro chalk. Chalk, 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 chalk. Troca, por favor, por favor. Por favor, mulher. Giz, 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 giz. Por favor. Trança. De novo? De novo. Vou colocar de outra cor. Com certeza. Bom, eu já coloquei azul. A gente já tem um roxo aqui. Já tem rateado rosa e azul. Então, ou eu vou colocar laranja ou amarelo. Amarelo, com certeza. E eu vou colocar aqui, bem ao longo. Ah, gostei, gente. Que lindo, pessoal. Eu amei. Ficou muito legal. Ela tá muito bonita, mãe. Agora eu vou ficar torcendo pra tirar ou outro giz, ou mais uma trança. Pra ficar muito, 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 muito cheio de tranças. Mais uma vez. Troca, por favor. Não troca. Não troca. Não troca. Não troca. Troca. Obrigada. Eu te amo. Muito mesmo. Tchau, Laura. Até a próxima. Hum, eu, Laura. Oi, Maitê. Eu adoro você também, tá bom? Não é por mal, não, que eu não queria voltar, mas é que você já tem muita coisa. Olha quanta coisa na cabeça dela, pessoal. Coitada. Bom, é minha vez, né? Aham, sua vez. Eu tenho que colocar mais alguma coisa na cabeça dela. E agora? Nossa. 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 Então, nossa. Vamos lá. Vamos lá. Trança. Ufa, quase que caiu na peruca. Já pensou se caiu na peruca? Ai, que sorte que não foi. Bom, já sei. Pega as coloridas, porque ela com cabelo natural nem vai combinar, né? Aham. E eu vou colocar... Hum... Verde não, porque já tem no óculos. Vou colocar laranja, porque não tem nada laranja. Verdade, não tem nada. Fica bem colorida. Ela vai ser... Como ela vai ser a bruxa unicórnia, ela tem que ter as cores do arco-íris, né? Ah, vai ficar bonito, Luê. Tô gostando, Gana. Maitê, você tá linda, tá bom? Eu também acho que ela tava muito bonita. Ela tá linda. Só tá meio difícil de trabalhar com ela, porque olha só. Ela já tem muita coisa na cabeça dela. Onde eu coloco isso daqui? Eu nem sei. Já sei. Eu vou misturar os dois pra ficar mais firme ainda a peruca. Entender assim, né? Uh, boa. Ficou legal, vai. Gostei. Maitê, você tá muito fashion. Tá mesmo. Exagerada, mas fashion. Minha vez. Sua vez. Sua vez. Troca. Focha. Uh. Ah, e vai ficar uma mistureba agora isso aí no cabelo dela. Deixa eu ver. Qual tem? Tem uma verde. Uma verde. Fica bonita. Fica bonita. Gostei. Tem uma que parece melancia. É, mas são flores. Ah, tá. Parece melancia, mas são flores. Ah, essa não. Essa não. E tem uma amarela. Amarela fica bonitinha, mas... Já tem amarela. É. Ah, verde. Verde, eu gostei da verde. Já sei como eu vou colocar nela. Como? Deixa eu fazer assim. Ele abre. Aham. Que fácil. Ui, 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 ui. Ah, vai ficar bem legal. Ah, ela tá muito fofa. Parece que ela tá indo pro piquenique. A Maitê também parece que vai pro piquenique. Só que o piquenique dela é nas nuvens das bruxas dos unicórnios. Aham, exatamente. Não é, Maitê? E agora é a vez da Maitê de novo. Será que ela vai dar sorte? Um, dois, três e... Nada muito grande, nada muito grande. Trança, 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 chapéu, nossa, chapéu. Eu colocaria esse assim. É o jeito. Vai ser uma dupla bruxa. Mas assim, vai parecer que ela tem dois chifres. Então eu vou ter que colocar ele ao contrário. Tcharam. Pronto. Mas a Maitê é tão linda que ela fica linda de todo jeito, não é, Maitê? É que ela deu o azar de cair comigo e eu sempre tiro o tema de Halloween. Por isso que ela tá com tanta fantasia. Porque Halloween, tema é fantasia, né? Verdade. E agora é sua vez. Eba! Agora? Vou trazer pra mais uma trancinha. Isso. Aí eu coloco... Trança, 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 trança. Mais glitter! Não colocou Eu não vou colocar outra borboleta Senão fica meio chato Uh, já sei Vou colocar uma florzinha Ah, que lindo Uma florzinha rosa Aí Peraí, peraí, peraí Uma estrela E outra florzinha Vai ficar muito lindo Lá vou eu Eu vou começar com a florzinha rosa Eu queria colocar glitter, parece tão legal Eu vou colocar bem aqui Que linda Agora eu vou pegar a estrela Prateada E eu vou colocar Aqui E agora Glitter azul Bem aqui Tcharam Agora tem as três cores dos dois lados Ah, ela ficou muito linda, né? Aham E agora vai ser a nossa última rodada Aham E vai ser troca Então a Lele já sabe Que ela vai terminar com a linda Maitê, né? Maitê De Halloween Hum, quero ficar com a minha linda Laura Então Troca Laura Troca, 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 troca Não vai troca Não vai trocar Óculos Ó, nossa Tem outra opção, ó Coloca em cima do outro Ah, é bom porque ele é assim com os risquinhos transparentes, né? É Dá certo Dá certo, ó Tadinha da Maitê, gente Como ela é exagerada Por favor Hairchalk Hairchalk Otrança Por favor É Tá rolando Hairchalk Ela tirou o que ela queria mesmo, hein, pessoal? Bom Bom Eu ainda não tem laranja nela Acho que eu vou usar É Vai ficar muito bonito Uhum Vamos lá, então Pessoal, eu vou fazer o Hairchalk Bem do lado do roxo Que é onde a minha mãe fez Então eu vou começar bem aqui Tá ficando legal? Aham Tá ficando bem legal Ficou um pouquinho o tema de Halloween olhando daqui Porque ficou verde, roxo e laranja Verdade Ela ficou tema neon pra mim, sabia? Ela ficou muito neon Pessoal, tá ficando muito bonito, vocês não acham? Eu acho, principalmente o seu dedo É, ele tá ficando muito bonito também Enquanto isso, a cabeça da Laura tá caindo Oi, Laura Desculpa aí Então, pessoal A gente terminou nossos penteados Uhum E olha só como ficou a Laura Ela ficou com glitter de borboleta Aqui na frente De florzinha De estrelinha E de coração Ela ganha duas trancinhas Coloridas Bem bonitas, ó Aí ela ganhou uma faixa Verde e neon Aí a gente pintou com hair shock Uma faixa roxa E uma laranja Ficou bem legal, né, pessoal? E a sua, mamãe? A minha também ficou bem legal Bom, pessoal Foi isso Não, não, não Você tem que mostrar pra eles, né? Mas eu não sei se a Maitê quer aparecer Maitê, tudo bem se eu mostrar pra você? Tudo bem Ela disse que tudo bem Então, pessoal Olha só como ela ficou Maitê ficou super fashion Com dois óculos Um em cima do outro Um cabelo Que ficou muito legal Olha, castanho e rosa Com uma trancinha Um detalhezinho Em laranja Ela também tem Um chapéu de mago Com chifre de unicórnio E chapéu de bruxa Ao mesmo tempo Ou seja Ela ficou bem maluquinha, né? Mas ao mesmo tempo Eu achei que ela ficou bem linda E aí, pessoal Qual penteado vocês gostaram a mais? O da Laura Ou o da Maitê Eu vou deixar aqui nos cards Pra vocês votarem, hein? Então Bom, pessoal Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Tchau, tchau Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Tchau Tchau